É o DJ Gu, o brabo e susano Soca, soca, soca forte Soca nessa vagabunda Soca, soca, soca forte Soca nessa vagabunda Bota ela pra mamar Fazer garganta profunda Soca, soca, soca forte Soca nessa vagabunda É Mec Mec Caspiranha É Mec Mec Caspiranha Hoje eu vou foder Na onda da maconha É Mec Mec Caspiranha É Mec Mec Caspiranha Hoje eu vou foder Na onda da maconha Encosta, a buceta no AK Encosta, a buceta no AK DJ V... Tá tocando e vai te botar Pra encostar Encosta, a buceta no AK Encosta, a buceta no AK DJ V... Tá tocando e vai te botar Pra encostar Então encosta, encosta Encosta, encosta Encosta Nas menina que tá dançando De costa Encosta, encosta Encosta, encosta Encosta, encosta Nas menina que tá dançando De costa Encosta a piroca vai Pega me Pega e puxa Pega e puxa Pega e puxa Pega mais Pega com farinha Pega e puxa Pega e puxa Vai moleque né mais Mas se o baile não boiar, tu vai babar até de banhar Mas se o baile não boiar, tu vai babar até de banhar Ô novinha, tu serás esperta Ô novinha, tu serás esperta Só que se esqueceu que tá no baile de favela Só que se esqueceu que tá no baile de favela Desce na xerreca, sobe na xerreca Desce na xerreca, vai não parar ou mais só parar com a tua cara Desce na xerreca, sobe na xerreca Desce na xerreca, vai não parar ou mais só parar com a tua cara Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Toma Karen, toma Toma Karen, toma Toma Karen, toma Toma Karen, toma E aí DJ Gu, você de novo mano Não vou nem falar nada Pode soltar vai, solta a cara É o DJ Gu, o mais brabo de Suzano Não tem jeito, Suzano